Hoje vamos falar do Afrodite Divino, um personagem que está muito hypado pela comunidade e nesse vídeo eu vou passar tudo o que eu consegui de dicas, informações de cautes, combos que vocês podem jogar muito, mas muito bem com o Afrodite Divino que esse realmente veio pra mim tá. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenxante Cell Week e vamos para o nosso episódio jogando bem ou não jogando mal com o seu Afrodite Divino. Então vamos começando aqui falando sobre a sua apresentação, né, sobre os seus Up Skills o que eu acho interessante, o que dá pra economizar livros e onde dá pra economizar. Começando pelo seu ataque básico onde ele aplica um veneno especial, tá certo? Que é o veneno supremo das Rosas Diabólicas e o que faz cada stack de veneno de... esse veneno divino, né, das Rosas Diabólicas Reais Supremas. E fica no seu Skill 4, tá certo? Cada stack que vai de 1 a 5, no level 5, beleza, ele vai fazer o que? Vai a cada cúmulo, cada cúmulo reduz ataque físico e cósmico em 5%, podendo chegar a 25%. O acerto de status e a resistência de status em 6%, podendo chegar a 30%. Defesa podendo chegar até 50% da redução de defesa. Aqui ficou física, mas eu me lembrava que fosse dupla, né, mas tá física aqui. E Paladar Afrodite absorve 10% do dano de sangramento causado ao alvo como efeito de cura. Então, uma medida que ele tem para sobrevivência, que todo sangramento, tanto causado por ele como por outros aliados que aplicam sangramento, ele também recupera um pouquinho de vida, tá? E ele também tem, para quando o inimigo tiver com 5 acúmulos de sangramento, cada acúmulo do envenenamento supremo das Rosas Diabólicas causa dano equivalente a 90% do ataque físico ao alvo afetado, tempo de espera por 2 rodadas para cada unidade. Então, quando o inimigo tem 5 sangramento, ele ainda causa esse dano extra, né, de 90% para cada sangramento que o inimigo tem. E ele só pode aplicar esse dano novamente, depois de 2 rodadas, caso o inimigo faleça, mais ou menos, tipo se tiver duplo turno, não vai causar esse tanto de dano absurdo de uma vez, beleza? Já que 5 sangramento realmente causa muito dano. E alvos com 5 acúmulos de envenenamento supremo das Rosas Diabólicas reais, sofre 15% adicionais de dano. Então, todo inimigo que tiver 5 veneno do Afrodite Divino, eles ainda sofrerão mais 15% de dano adicional. Isso é muito da hora, beleza? Então, para ele aplicar essas Rosas, é no ataque básico, começa aí com a cadeia que 50% e vai evoluindo só a chance de aplicação que não tem acerto de status, Afrodite Divino, é só a RNG, começa com 50% e vai até 100%. Temos a sua skill 2 que começa aí, ele vai dar um ataque em área nos inimigos, que tem 40% de chance de causar 1 acúmulo de veneno e 1 sangramento, todos são acúmulos de veneno e sangramento, tá? Sempre tem o sangramento e botido aqui também. Então, ele começa com 40% e finaliza com 70% no seu level 5. E temos também a Rosa Sangreta Suprema, que ele dá 3 ataques, começando em cada hit, 40% para aplicar 1 veneno e 1 sangramento, podendo chegar a 70% de um acúmulo de veneno e sangramento, beleza? Então, essas são as formas que ele tem. Além disso, tem os ataques extras que eu já vou falar para vocês, como ele aplica para quem ainda não mande, e algumas estratégias que você pode utilizar com os ataques extras dele também. Ou seja, ele pode aplicar veneno e sangramento ao custo 0, com ataque básico, ao custo 2, aplicando em todo mundo, e também focando em aplicar mais de 1 em um único alvo, facilitando que você coloque 5 venenos nele e aumentando o dano, os efeitos extras de 5 sangramentos naquele alvo, ao custo de 1 de energia, sendo que essa skill aqui causa mais dano do Afrodite Divino também, tá? Essa aqui chega a causar 150 vezes 3, ou seja, 450%, que as outras aqui é 250, mas em todo mundo, tá certo? E o ataque básico dele vai causar 200%, mas em um único alvo, tá certo? Então aqui é um ataque básico, aqui é quase um ataque básico um pouquinho melhor em todo mundo, aqui é um pouquinho acima do ataque básico, né? Dois ataques básicos, mais ou menos, em um único alvo, porém aplicando muito mais veneno naquele alvo também. Além disso, ele tem um Guerreiro da Beleza, que no level máximo, ele, porque na medida que você vai subindo o level aqui, ele ganha rosas extras para atacar, né? E no caso, ele ganha subindo o level. Quanto menos dano ele sofre, mais rosas ele causa, né? Começa aqui com 20%, ganha uma rosa extra, chega aqui a 10%. Vocês podem verificar aqui no COX, tá certo? Voltando aqui para o COX, onde vocês poderão fazer essa comparação. Aqui, ó, começa com 20%, ok? Então, na medida que vai subir, nesses 20% vai diminuir, então, quanto mais dano ele sofre, mais rosas extras, ele vai poder jogar na cara dos inimigos. Isso aí é muito bom para aplicar mais veneno e mais sagramento também. E toda vez que ele gera uma rosa extra também, ele ganha um acúmulo de ataque físico e dano crítico de 2%, podendo acumular no level máximo, que ele começa com 5% e chega até 15%. 2% vezes 15% vai dar 30% de ataque físico extra e 15% de dano crítico extra. Esses aí são os efeitos que você vai ter com essa skill, e ele pode se buffar, né? Até 15 vezes também. E ele pode ter também até 15 rosas extras por rodado. O buff fica no teto. Ah, se você já conseguiu ganhar 15 buffs na roda da 1, na roda da 2 você não ganha nenhum buff extra, mas você ganha rosas extras. Não esqueça que você ganha rosas extras. Também você ganha rosas extras gastando energia com seus aliados. Que tá aqui. A cada unidade de energia gasta por seus aliados, a Frodite desfere um ataque adicional. Também vai contar com aquele limite de até 15 ataques. Tanto perdendo PV, né? A cada 10%, como energia extra. Então todo aliado que gera energia é muito bom para a Frodite. O ideal é que você gaste todas as suas energias e gera o máximo de energia possível para a Frodite causar muito dano. Exceto o Doku Divino. O Doku Divino, ele não acumula aqui. Mas o Doku Divino é muito bom para jogar com a Frodite Divino. Afinal, o Doku Divino é o mestre do time de sangramento, podemos dizer assim. Referente à prioridade de skill, para mim essa aqui é a principal skill, tá? Aumenta o dano dele e aumenta o ataque. Eu acredito que aqui é o nível 5. É o ideal para vocês, tá certo? Depois, a segunda skill que eu acho mais importante é essa aqui. Eu já vi que tem criadores de conteúdo que preferem... Eu acho que eu sou o único que prefere esse daqui. Mas todos os outros criadores de conteúdo... Eu vi o vídeo do Good Vibe Games, vi o vídeo do Dan. Eles preferem o ataque básico. Mas eu prefiro esse ataque aqui. Que mesmo que aqui seja 100% de chance de aplicar o veneno... Esse daqui, você poderá aplicar muitas vezes 2, gastando 1 de energia. Podendo aplicar até 3. E é muito difícil você aplicar 1 veneno com esse ataque dando 3 ricks com a possibilidade de 70%. Obviamente o ataque básico, ele vai fazer a diferença ao contrário da skill 3. Porque é um ataque básico em comba com contra-ataque da Sasha. Caso você tenha Sasha, então vai aplicar o veneno com 100% de chance, né? E também vai combar com a Santa Energia. Aí você vai usar o ataque básico. Beleza? Mas no geral, eu pretendo deixar essa skill aqui como prioridade. A minha recomendação, vocês refletem aí o que vocês vão achar melhor. Essa skill aqui é a menos útil. Porque aqui a gente está querendo focar dano em alguém. Então a gente causa muito mais dano. E ainda aplica bastante veneno naquele inimigo. Só que esse aqui é legal você para gastar 2 de energia. Então se você gastou 1 de energia a mais, você vai dar um ataque extra a mais. Todo ataque extra do Afrodite conta skill 1, skill 3. 1, 3, 1, 3, 1, 3. Sempre assim os ataques extras do Afrodite. Então por isso que eu gosto de aumentar também essa skill aqui. Deixar tipo assim, ah, level 3 aqui, level 5 aqui. Porque aqui eu vou dar muito mais rosas extras. Então se eu dei 6 ataques extras, por exemplo. Então eu vou dar 3 skill 1 e 3 skill 3, né? Vou até deixar aqui para skill 1 melhor. Vou dar 7 ataques extras. 4 skill 1 e 3 skill 3. Aqui eu vou pegar garantido 4 veneno, tá? Aleatório no inimigo. E aqui eu vou ter 9 chances de aplicar... 9 chances não. É isso mesmo. 9 chances de aplicar o veneno e com dano ainda maior. Sacou? Mesmo que seja 70% e não 100%. Mas tem grande chance de eu aplicar aqui 6, 7 venenos. Por dar 9 ataques. Entendeu o espírito da coisa? Na matemática, por isso que eu prefiro upar a skill 3. E é o que eu pretendo fazer no meu Afrodite. Mas é isso. Tá certo? Além do dano superior a skill base. Contando com os ataques extras. Mesmo que aqui é bom com contra-ataque. É bom porque não sobrou energia. Você vai dar ataques extras com Afrodite. Então ele vai usar esse ataque aqui várias vezes. De qualquer forma. E aqui tem mais dano e mais chances de aplicar veneno. Ok? É muito difícil que aplicar 0. Da mesma forma que é muito difícil aplicar 3. Mas é muito fácil aplicar 2. Tá certo? E... As vezes 1. Que é o que o ataque básico faz. Porém com dano menor. Então seria isso aí. Eu colocaria skill 1 nível 5. Depois uparia essa. Depois essa. Essa daqui eu deixaria para o final. Depois que o Afrodite está 5155. Aí eu uparia essa daqui. Build de treinamento. Para fechar treinamento. É... 4155. Ou 5145. Ou 5154. Essas são as builds mais utilizadas aí. Para o Afrodite. A build de treinamento mais barata. Que é a 3444. Eu não recomendo a 3444. Porque você vai ter que comprar a skill 2 dele. E ela é mais inútil aqui. Tá certo? Então seria isso. Aí você verifica aí. Como que você vai querer melhorar. As habilidades do Afrodite. Mais dano extra. E mais ataque. Né? Mais ataques extra. E... Mais bônus de dano. Né? De buff. Mais dano. E mais rosas. Melhorar. Né? A aplicação de veneno na skill 1. E aqui é só para ser gastador de energia. Literalmente isso. Tá? E podendo aplicar. Né? Alguns venenos. A mais. Mas mesmo assim. Vale. Às vezes vale a pena você aplicar aqui. Gastar 2 de energia. Para aplicar. Dar 1 ataque extra. Mas aí sobrou 2 de energia para a Afrodite. Se você ver que não... Você não vai... O dano não vai ser tão legal. O cara está com uma juni. Está cheio de proteção do chum. É melhor usar esse daqui. Saca? Do que você focar. Esse daqui. Que ele vai dar mais um ataque básico. E mais um ataque extra aqui. Enfim. Mas pode ser um número par. Né? Se por exemplo. Estou com 7 ataques extra. Aí eu prefiro usar esse. Porque aí eu vou dar 4 ataques básicos. E 4 desse. Ah, estou com 7. Eu vou usar esse. Beleza. Vou dar ataque a todo mundo. Mas eu vou dar 4 ataques desse. E 5 desse. Não. Mentira. Estou com 7. Aí eu vou ficar com 9. Vou dar 4 ataques desse. E 5 desse. E esse daqui. É somente uma rosa a mais. Aqui eu vou aplicar. Vários. Vários rosas a mais. Em todos os inimigos. Então. Tem que ver. Se for para fechar. Número ímpar. Aí eu prefiro usar essa daqui. Então são algumas dicas pontuais aí. Para vocês. Referente a. O que a gente precisa de Cosmo do Afrodite. Eu recomendaria aqui para vocês. Deixa eu só passar aqui para. Parte de Cosmo. Antes que a gente vá falar de combos. Fraquezas e tal. Nível crítico. Ataque físico. E dano crítico. Principalmente nível crítico. Porque como ele ganha bônus de crítico. Então é legal ele critar. Então foca aqui principalmente os que tem aí. Efeitos de crítico né. Para você causar mais dano. E obviamente perfuração também. Perfuração. Nível crítico. São as melhores opções para você colocar no seu Afrodite. Ele é um personagem de papel. Ele vai precisar de proteção. Então você investir em sobrevivência dele. Você vai diminuir o dano. E ele ainda vai continuar com uma sobrevivência bem aquém né. Com os Cosmos lendários. Ele pode dar uma melhorada. Aqui também. Mesma coisa. Eu não focaria em Speed no Afrodite. Porque é ideal ele jogar por último. Para você gastar todas as suas energias. Tá certo. Para jogar com o Afrodite. Então o legal é ele jogar por último. Você pode colocar um pouquinho de Speed. Para ficar mais rápido que o Speed do inimigo. Mas é legal ele ser o último a jogar. Que todo mundo vai gastar energia antes dele. E assim ele vai dar ataques extras. Tá certo. Referente a lendário. Lendário. Vai ter alguns jogadores que vão querer colocar ele de debuff. Mas eu acho que é meio estranho. Afo de sangue. Desacelerador. Isso mais para a rodada 2 né. Mas eu acho que já é um pouquinho mais paia. Para quem quiser sobrevivência nele. Vai pegar um Fuxia né. Um insuportável. Principalmente aquelas builds com Shun MM. Então o Fuxia vai ser uma opção viável aí para ele. Para aquela build infernal de Shun MM e tal. Porém a maioria vai querer jogar com ele com dano. E com dano. A melhor que eu vi aqui é a Vibra de Chifre. Já que ele vai ser normalmente o personagem mais lento. Então ele sempre vai ter esses 40% de dano adicional também. E para aquela galera que pretende jogar com ele com duplo turno. Aí a Quimera também já vira uma opção. Porque a Quimera vai aumentar muito o crítico dele. E já que ele ganha bônus de dano crítico. Vai ficar ainda mais fácil dele crítico. Então para a build de Shun MM. Aiolos. Que eu não recomendo tanto dar duplo turno para ele. Mas enfim. Mas se você quiser usar com Quimera. Aí vai ser uma opção muito mais viável de dano do que a Vibra. Mas acho que a Quimera vai ter menos adesão do que a Vibra de Chifres. Acredito que o principal cosmo vai ser a Vibra de Chifres mesmo. No nosso amigão. Tá certo? Então falado aqui referente a build de Afrodite Divino. Vamos agora falar de interações com outros personagens e combos também. Então vamos falar de Buffers. Para começar aí. Que vai aumentar bastante o dano já absurdo do Afrodite. Então temos Artemis com a build de Tapinha. Se você dá ataque básico com o Afrodite. Vai receber o bônus que ela aplica aqui no seu plano. Toda vez que um aliado usa um ataque básico. Fica ligado. Isso aí é bem interessante. Porém build de Tapinha não gasta muita energia. Então usa com cautela. Eu não vi nenhuma build com Afrodite Divino com Artemis tão legal assim. Eu sou mais um Shura, um Cannon por exemplo. Para usar com Tapinha. Mas vai que você está querendo aproveitar. Usar combos de Shura Divino e tal. Aí pode entrar o Afrodite. Mas não é uma das melhores opções. Tá certo? Temos o Saxapuri, né? Qualquer personagem que causa muito dano na rodada. É ótimo com o Saxapuri. E o Afrodite é um desses. O Aiolos é legal também. Vai bufar o crítico dele. Mas vai causar mais dano na primeira ação. Já que a primeira ação do Afrodite. Ele tem uns ataques estricas. A segunda ação do Afrodite. Não gera ataques estricas. Então por causa da primeira ação. Fica legal. Que ele vai ficar com um bônus. O Quaiolos vai aplicar. Que é o aumento de ataque físico. E também o aumento de... Cadê aqui? Ele vai ganhar uma ação estraga. Ataque físico aumentado em 20%. Seria aí o buff de aumento de 20%. O Lune vai aumentar também. O Lune eu acho até mais interessante do Quaiolos. Porque eu não acho bacana o Afrodite com duplo turno. Porque o que acontece? O Lune ele vai aumentar aqui permanentemente. O crítico físico para ele critar ainda mais. E ainda espalhar bastante queimadura nos inimigos. Fazendo com que o Lune despertado reduza. Aumente o dano causado nos inimigos. Beleza? Que estão com queimadura. E ele também vai causar os danos de queimadura. Então combina muito mais ao meu ver. O Ayori seria legal para time controle. Aí o Afrodite ficou controlado. E ele descontrola. E seria isso. O Shun eu não acho bacana dar duplo turno para o Afrodite como eu disse para vocês. Mas o Shun pode dar duplo turno para um outro aliado. E esse aliado gastar energias também. Ok? Como é um cano de gêmeos que é muito OP aí nessa situação. Mas se o Afrodite ficar controlado você pode usar um duplo turno no Afrodite também. Ok? E não parecem outras interações de buffer aqui também. Temos o Doku Divino. OP. O Afrodite ele dá os ataques escas no seu primeiro ataque. Então o buff do Doku vai contar no seu primeiro ataque também. Temos o Shura que vai dar o duplo turno para o Afrodite. É o único duplo turno que eu acho que é bem bacana para o Afrodite. Porque o Shura vai dar duplo turno para ele. Vai dar duplo turno para o Doku. Para a exclamação de Atena. Poderá dar duplo turno aqui para o Afrodite. Sendo que o Shura ainda aplica o sangramento no inimigo. Que quando o Shura está em campo aumenta o dano causado em inimigos que estejam com sangramento. Então o sangramento que o Afrodite causar vai estar aplicando o debuff do nosso Shurin aqui também. Que está aqui. Cada comum de sangramento na unidade inimiga aumenta o dano sofrido por ele em 3%. O do Afrodite é só quando aplica 5 sangramentos. O do Shura não. Se tem 2, 3 ele já está aplicando o aumento de dano nos inimigos. E temos o Doku que estoura todo o sangramento que o Afrodite gerar também no final da rodada 1. Então o Doku já pode usar o cólera e estourar. Caso ele já esteja com as armas para estourar o sangramento também. Aqui são outros parceiros. O Kano por gerar energia é muito bom. Além dele gastar energia para o Afrodite da Atacuses. O Kano gera 1 de energia para cada ação. Temos o Shun que gera também a ilha do Plutum. Temos a Atena que gera 2 de energia. Mas também o buff nos aliados para gerar mais energia. Qualquer personagem que gasta muita energia. Como Dante Pandora, Grande Mestre. Se você conseguir fazer build, gasta bastante energia. Com gerador de energia no Afrodite vai causar muito dano. Kain para reviver é muito bom. Então tem o Shun que vai proteger muito bem o Afrodite. Já que ele vai ser o último a jogar. Então o Shun vai quase sempre proteger com 5 curas no Afrodite. E o Kain quase sempre vai reviver o Afrodite. Isso aí é muito AP. E o Milo, ele gasta todas as energias. Se você deixar o Milo na frente do nosso amigo Afrodite divino. Cada ataque do Milo gera lá uma rosa extra para o Afrodite. Toda vez que ele gasta um de energia e o Milo. Então se você usa a build que gera energia. E o Milo gera ainda 3 de energia com seu CR. Cara, é um dos melhores combos. É o Milo divino e com certeza o Kano de Gêmeos. Esse aí seria um dos melhores combos de DPS para o nosso Milo divino. Agora, personagens que também são interessantes de jogar. Odisseus, porque ele cura, ele gera energia. Toda vez que ele ativa um segredo. Curandeiros, então Saori, Hipnos, por exemplo. Além do Odisseus, é muito bom. Porque o Afrodite perde ponto de vida. Ele ganha rosas. Você cura de novo e ele vai gerando rosas. Ele é diferente do Afrodite normal. Que na medida que vai curando, ele vai perdendo taxas extras. O Afrodite divino não. Ele perdeu ponto de vida. Ele congela a quantidade de rosas geradas. Ele curou, tomou mais dano. Aumenta ainda mais a quantidade de rosas que ele vai gerar. O Shun também é um bom curandeiro nessa situação. Porém, qualquer shield ou proteção já fica um pouquinho duvidoso no seu Afrodite divino. Porque se você gerou um shield com o Shriu divino, ele não vai tomar dano. Então, ele não vai gerar rosas. Se arrancou os pontos de vida do Shield, que é a barrinha branca, não gera rosas para o Afrodite divino. Da mesma coisa que o Shun divino e o Shun sapuri. Não vai diminuir o PV do nosso Afrodite divino. Ele não vai gerar rosas. Fica ligado. E formas para cauterar ele mais fácil, seria mesmo o controle. Um Comandante Pandora, um Ayakos. E também temos o Defteros. O Defteros é um bom counter do Afrodite divino. Se o Defteros é o primeiro a jogar, passou o Afrodite divino do inimigo para jogar primeiro. Ninguém gastou energia, além do próprio Afrodite que poderá gastar. E aí, ele vai dar poucas rosas. E se está dando poucas rosas, ele recebe poucos buffs. E o dano dele fica um pouquinho mais flopado. Ou muito flopado, dependendo da situação. Tá certo? Então, se você está com Defteros, talvez você possa quebrar algum combo seu de Ofeu. Por exemplo, de Dooku divino para buffar o Cânon. E acabar com o Afrodite divino do inimigo também. É uma tática bem legal. E é isso, galera. Esse aí seriam alguns combos que eu posso dizer para vocês referentes ao Afrodite divino. Eu vou mostrar aqui duas plays para vocês verem um pouquinho dele em ação enquanto eu narro. Tá certo? A primeira play aqui é referente a build de sangramento. É uma build muito interessante para jogar com o Afrodite divino. No chinês, a galera está jogando um pouquinho. Vamos ver se alguém vai ter coragem de testar no Jamiel, nessa semana, o Afrodite divino com a build de sangramento. Eu acho que não. Mas nos Dois Galácticos, com certeza, vai aparecer. Ainda mais o Shura Sapuri, que vai aos poucos. A galera está despertando ele ainda. No início não vai aparecer tanto, porque tem muito Shura Sapuri ainda não despertado. Então vamos lá. Então ele deu um ataque aqui. Vai ficar essa torre na frente. Que inferno. E aí, pronto. A torre fica na frente ali. Então, dei aquela curada ali no meu Shura. Toda hora está mudando a tela. Eu não consigo consertar a câmera aqui na minha play. O cara está no automático aqui, infelizmente. Mas enfim. Até que jogou direitinho. Dei ali a ativação das armas do meu Doku. Ativeu o escudo. Eu falei com vocês que não é interessante o Afrodite divino estar na build de shield, né? Mas eu tenho gastadores de energia aqui. Então, beleza. Eu tenho a Atena para gerar energia. O Odisseus vai gerar pelo menos um de energia toda rodada. Eu fiquei com sete ataques aqui. E eu vou ter mais um ataque em área. Fiquei aqui com oito ataques extras. E oito buffs também. Vou gastar mais um de energia com o meu Afrodite. Então eu vou ter nove buffs e nove ataques extras. Então vamos lá. Esse Shiri tem esse carinha ali. O Milo dando seus 500 ataques. Para prolongar demais a luta. Ah, deu nove ataques extras. Então eu fiquei com nove buffs. Aí gerou shield, tá vendo? Marechal também é outra. Que não combina tanto que gera shield, né? Marechal Pandora. Aí foi aqui no Afrodite. Tá vendo que ele tá com shield e ele não está gerando rosas extras. Ah, beleza. Agora gastei minhas energias. Estou gerando mais rosas extras. Hoje estou com nove. Eu preciso de gastar seis de energia. Para o meu Afrodite ficar com 12 no máximo. Beleza? Ele não fica com 12 acima de 15. Mas eu posso ainda gerar 15 rosas de ataques extras. Fica ligado nisso. Então eu dei o Lee quatro. Aqui com... Vamos lá. Com... Gastei seis. Então já garanti aqui o meu dano máximo na minha rodada dois. Gerou mais um de energia. Eu vou até gerar mais ataque aqui com o Afrodite. Eu acho que eu vou gerar mais dois. Então ele vai dar oito ataques extras, mas o buff vai ficar no 15 e não no 17, né? Que ele ficaria aqui. Então o Nilo vai falecer ali com os ataques extras do Shiryu. Aqui está as rosinhas em cima dos inimigos. Também está vendo as rosinhas? Esse aqui é o debuff que o Afrodite aplica lá. Gastei dois ataques. Teve oito, mas eu fiquei com o meu buff no teto no 15. E é isso. Agora eu continuo gerando ainda os meus ataques extras. Porém, o meu buff já está no teto. Eu não preciso mais ficar preocupado quanto a isso. Agora eu vou tomar meu dano. E já estou gerando as minhas rosas. Porque o Shiryu foi embora. Olha lá, já gerei meus seis ataques extras. Agora vai para oito. E meu buff de todos os ataques extras vai ser no talo desta vez. Então o Doku vai estourar o sangramento, né? Que o Afrodite aplicou bastante aí. Então é muito afeita. É uma sinergia muito legal a cura dele. Está vendo? O Doku está estourando o sangramento. E está curando o Afrodite, ó. E é isso. Olha lá, está gerando ali, ó. E tem um Shiryu que gera shield também para o Afrodite, né? Ele fica muito mais defensivo aqui. Então, eu estou muito hypado em testar essa build de sangramento. Agora vamos para mais uma play. E nessa próxima play vai ser a outra estratégia do Afrodite. Qual a estratégia, Nen? De gastar energia. Obviamente que no sangramento também você gasta energia. Tem que ter bastante cautela. Mas nem todo mundo vai querer testar a build de sangramento. Porque ela é um pouquinho mais limitada. Porque você precisa ter um tanto de personagem. Aproveita esse momento também, galera. Para deixar aquela moral com o seu like. A sua inscrição. E, se possível, compartilhar, né? Isso aí ajuda demais o Nenzinho aqui. Então vamos lá. Descendo aqui os personagens. E aí. Então isso aqui é uma build mais para gastar energia. Então tem um cano que gera energia bastante. O Odisseus que gera energia. Aqui eu deveria ter gastado. Não usado a rescorreção do... Do... Como é que fala? Daqui do Odisseus. Porque eu poderia usar meu Lune. Nessa roda da 1 eu não usei o Lune. Então vamos lá. Eu usei... Começou ali, atrás do meu... Do meu Shun. Eu estou com um Hada SD ali. Deixa eu colocar vezes 3 aqui. Porque senão vai demorar demais. Já tem mais 3 de energia. Usei aqui... Ah, porque ficou assim. Ou o Shun ou o Lune. Só que eu preferi usar o Shun para dar duplo turno para o cano. Porque o cano vai gerar energia na roda da 2. Para eu poder gastar mais. Entendeu? E aí eu vou dar um ataque básico aqui com o Aprodite. E já eliminei isso tudo ali. Foi bem rápido, né? Isso que dá para ver no x3. Gastei no Revive. E o inimigo também... Está bugando a tela. Mas olha o que o Aprodite Divino do inimigo fez. Eliminou todo mundo. Então esse aí é o estrago que o Aprodite Divino é capaz de fazer. E ele também está com uma build de gastadores de energia também. Mas não está contando que é o Doku, né? O Doku, como eu disse para vocês, não contou tanto. Mas aí, como ele é muito papel, já foi eliminado ali também. Beleza? Mas o Aprodite Divino é um personagem muito OP, galera. Recomendo muito. Eu vou postar ainda um vídeo de Aprodite versus Partida. E vamos ver o que acontece ali. Para vocês abrirem mais a mente referente à Partida de Coruja também. Mas eu sei que é o maior indicador. Eu estou querendo Aprodite por vários motivos. Mas ainda vai ter esse vídeo de bate-papo referente aos dois. Então é isso. Comenta aí o que vocês acharam do Aprodite Divino. Vocês curtiram? Não curtiram? Quer dizer, poucos não curtiram. Mas o que você não gostou do Aprodite Divino? Não vale a pena dizer que ele é papel, né? Porque ele é um DPS clássico. E, né? É papelzão. Mas ele está muito OPzão. E agora eu gostaria de saber de vocês. Como vocês pretendem deixar ele de upskill. Se vocês acham alguma coisa de defeito nele, deixem nos comentários. Que a gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho